Olá, tudo bem? Você está no Che Patrícia, seja muito bem-vindo. Che Patrícia em francês significa na casa da Patrícia, mas hoje eu não tô na minha casa não. Hoje eu tô Che Mepaham, eu estou no Brasil, estou em Campinas. Meus pais moram em Campinas e eu estou na casa dos meus pais. Eu cheguei a uma semana atrás, deixei as malas e já fui viajar no dia seguinte. Sabe pra onde que eu fui? Jericaquara, geri para os íntimos. Então, hoje vai ter Jericaquara aqui no Che Patrícia. Quero contar pra vocês tudo de bonito que eu fiz por lá. Geri é assim, gente. Se você gosta de aventura, prato cheio. Porque você vai pegar bug, dunas, altas dunas, descida, nadar no lago. O pessoal da aventura tem o kitesurf. Windsurf e kitesurf é um dos lugares melhores do mundo. O vento é sempre forte pra fazer kitesurf. Se você está em lua de mel ou é mais romântico, também vai ter o pôr do sol, aquele clima pra namorar. Se você tem crianças, também água calminha na praia lá da cidade, chama praia, acho que é praia da cidade mesmo que chama. Lá o mar é calminha, não tem uma onda. Então, com criança também dá certo. A noite tem forró, pra galera que está solteira, que quer agitar, ou que gosta de dançar. Também tem rock, tá? É bem eclético. Vai desde o forró até o rock. Sem contar o cartão postal da cidade, né? Que é a pedra furada. Então, pra quem gosta de ver pôr do sol assim como eu, ai meu Deus, me deliciei lá, gente. Essa pedra furada é uma pedra que tem um furo no meio. E nessa época do ano, o sol se põe e passa justamente direitinho no meio do furinho da pedra. Aí tem a duna do pôr do sol também, essa ficava perto do nosso hotel e a gente via todo dia o pôr do sol lá da duna. E lá a gente teve um momento até bem legal, que eu falei assim, vamos fazer uma roda energética aqui? Aí toda a minha família, os amigos, nós nos levamos as mãos e agradecemos por aquele momento. E o meu sobrinho que conduziu muito bem essa roda energética, foi um momento bem especial pra gente. Os restaurantes são muito bons, a gente foi em vários restaurantes assim, que dava pra comer peixe, camarão, polvo. Então, eles nos serviram muito bem, também são muito charmosos. À noite lá fica tudo assim, com luminárias, às vezes não tem muita iluminação. Então, é bem charmoso, é bem decorado, é bem uma decoração assim, rústica, mas com muito charme. Eu adorei o artesanato de lá também, fui em várias lojas, um artesanato de muito bom gosto. As dunas com os lagos é uma paisagem fascinante, é maravilhoso, gente. Aquela areia branquinha com aqueles lagos transparentes, a temperatura da água é uma delícia. Olha, é uma paisagem de doido, lindo, lindo, lindo. E você vai de bug, né? Então, já é aquela emoção também, é altas dunas descendo e friozinho na barriga. A Lagoa do Paraíso, que fica do lado leste, não vou mentir pra vocês, a cor da água não estava bonita. Mas eles me garantiram que a água fica azulzinha, fica transparente e que tava tendo esse problema por causa que teve muita chuva esse ano. Mas assim, mesmo a água não estando bonita, valeu a pena o passeio, porque é uma aventura bonita até chegar até lá. E também porque eles trazem uns peixes, assim, fresquinhos, põe em cima da mesa os peixes, você escolhe o peixe, o camarão que você quer comer. Eles nos levaram de canoa também, a gente pegou uma canoa e foi lá no Mangue pra ver os cavalos marinhos, a preservação dos cavalos marinhos. E caranguejo, a gente viu também lá no Mangue, pássaros. Bom, além, claro, dos frutos do mar, que a gente comeu bastante, eu me matei de comer tapioca com leite condensado e coco. E cocada, gente, descobri lá uma doceria no beco, como é que era? Beco do Forró, na rua se chamava Beco do Forró. Aí lá tem uma doceria com umas cocadas de forno, mas maravilhosas! Vou deixar vocês agora, então, com o vídeo que eu fiz por lá, pra poder mostrar pra vocês. Se você gostar do vídeo, me deixa um like, por favor. Se você ainda não está inscrito nesse canal, aproveita pra se inscrever agora, tá? Um grande beijo e até a próxima, gente! Espero que vocês gostem bastante de digerir. Tchau! Olha a vista do meu quarto. A duna do pôr do sol e o mar verdinho. Verdinho. As lojinhas são muito charmosas. O artesanato daqui é muito bonito. Tudo com muito bom gosto, sabe? Olha que linda a loja. É tudo muito charmoso. Gente, olha que espetáculo essa moquequeira. Já dançou? Recebeu seus convidados com essa moquequeira? Pode ser levado ao fogo também, tá? É feita por índio ou não? Não, isso aqui é um trabalho que se chama Cerâmica Cascavel. Cerâmica Cascavel? É, um trabalho feito aqui mesmo no Ceará. Na cidade de Cascavel, por isso que tem isso. Ah, tá! Muito lindo! Edifica esse tipo parecendo uma rendinha, assim, né? É, na fabricação eles fazem esse trabalho de renda. O barretá crua, não fica só renda. Muito lindo! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Ai, gente, tô encantada com o artesanato aqui de Jericapuara, viu? É muito lindo! Muito bom gosto! Olha as camisetas também! Tão lindinhas! Olha aqui, ó, dançando o forrózinho. Dá pra ver aqui o detalhe, ó? Dançando o forrózinho. Ai, que legal! E aqui, ó, de frente pro mar. Mar verde. Olha que lindo! Olha a rede, olha a rede! Olha aqui, ó! Dançando o forrózinho. Ó, casalzinho, ó! É isso, gente! Jerica Aquária, vale muito a pena, viu? Lindo, lindo! Olha essas redes, que alegres, floridas! Isso aí dá um up na decoração da sua casa. Beleza! Lá no fundo, as dunas. Lindo ver o pôr do sol lá. E aí, Jerica Aquária. Jeri! E aí, sombrinha boa do cajuzeiro. Aqui em Jericaquara. Abençoado Brasil! Era pra água ser clarinha aqui, mas como choveu muito, a cor da água não tá muito bonita, não. Mas é bem agradável. Gente, a situação atual aqui, ó! Nas dunas de Jericaquara. Buggy! Altas dunas, sobe e desce. Fortes emoções. Nosso buggy pifou! Estamos aqui com o bug pifado, esperando o resgate. Olha lá, o Fortes Emoções em Jericaquara. Ericahquara! Tchau, tchau E depois do pôr do sol A gente cai aqui Nessa ruinha Cheia das barraquinhas Com as batidinhas de frutas Várias barraquinhas É bem típico deles Todas as frutas Maracujá Tem pimenta Tem caju Pimenta Essa é a pracinha De Jericacoara Seis horas da tarde Após o pôr do sol Algumas pessoas ainda de biquíni Maior, voltando da praia Sorveteria Já ficando cheia Criança brincando na pracinha Tudo bem familiar Bem gostosinho Começando a anoitecer O clima Aqui em Jericacoara Olha que bonitinho Olha esse lustre Feito de escama de peixes São várias lojas De artesanato Na cidade Uma mais linda Que a outra Olha essa barraquinha Que linda De caipirinhas As frutas Pimenta Que gostoso Olha o clima Tudo aqui é de areia Todas as ruas Areia É assim ó Nada de salto Tudo Sandalinha Uma rasteirinha No pé Todas as ruas De areia Baratas Essas coisas No Brasil Gente O dono da loja Lá sem camisa Tá no chão Tranquilão Assistindo lá A televisãozinha dele Olha Isso é Brasil Olha só Baleiro Aquele baleiro De antigamente E pela polícia De manilhas A regia Política Samba É um restaurante Charmosinho Atrás do outro Esse também É uma belezinha Sempre assim Com lumináriazinhas Coloridos Sempre charmosinhos Mais um dia Começando aqui Em Géricacoara Um pescador Que chegou com o barco Vamos lá ver Que peixe que ele trouxe Peixe com peixe Peixe com peixe Espada Uma vista de 360 graus O dia começando Para falar tchau Para a Géricacoara Tchau Géricacoara Aí ó Para cá os hotéis As lojinhas De artesanato Os restaurantes A rua das batidinhas De frutas A duna do pôr do sol E vou lá Obrigada por terem assistido Até aqui gente Gostaram de giri? Até a próxima Vídeo Abiantou Tchau Tchau Uh Géricacoara Tchau gente Até o próximo vídeo Abiantou Tchau Tchau Tchau